O que é isso? É alguma coisa melhor do que ser vegano? Não, essa vitamina vegana é tão boa que eu... Eu daria meu braço esquerdo por um hambúrguer agora! Meu braço esquerdo! Eu também. Então eu disse à agência que eu nunca modelaria pra qualquer revista que não fosse europeia. Ai, eu não sou loira natural, eu uso aplique e eu também uso lentes de contato. Eu sou uma aplaude! É, você é mesmo o cara mais bonito da escola. Eu menti! Você é a pessoa mais bonita da escola. Entre homens e mulheres, você é o cara mais bonito de toda a metrópolis. Possivelmente você é a pessoa mais bonita de toda a costa leste. Oh, Jordan! E teve uma parte em Antes do Amanhecer 2, antes de anoitecer, quando a Katrina disse a item que a vida dela seria melhor se não tivesse deixado a item. O enredo do Mike é banal e carente de emoção. Eu atordo e interpreto é terrível! Não, Michael não quis dizer isso! Michael, não! Ai, esse lugar tá vago? Então, leu a última edição dos quadrilhos Batalhas Estelares? É verdade, tá legal? Tudo é verdade, eu admito! Eu sou o Aqualed! Bem, acho que meu segredo vazou. Agora sabe toda a verdade sobre o fardo que tenho carregado durante todos esses anos. Eu sou o Aqualed, tá legal? Isso aí, sou um super-herói e extraordinário. Giganta esmaga! A giganta esmaga porque está sobrecarregada por sua profunda insegurança, enraizada na busca do perfeccionismo e o medo avassalador de não ser bom o suficiente! Ah, coitadinha, ela não é um monstro, só é incompreendida. Não, eu sou um monstro! Ela está gritando por causa da dor que ela está sentindo. Eu sou um monstro! Não, é sério! Já encontrou? Ainda não, mas temos que encontrá-lo. O laço tem tamanho ilimitado e poderia ser um pesadelo em luz errada. Campo de lula. Tá legal, lacinho. Leve-me para o caminho da liberdade. Explora! Tá funcionando! Tá funcionando! Não tá funcionando! Funcionou! Você parece estar meio... enrolada. Será punida severamente por seus erros. Ah, peraí. Então, Arlequina, vamos ter uma conversinha. O que você acha? Vamos lá.